Bonito! Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo! Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou pro chão Me tirou pro chão E não precisa se mexer Eu já vi tudo o que eu tinha que ver aqui DJ Samuca RS DJ Oficial Ritmo dos Mega Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não queria trabalhar essa noite de prazer Me pergunto a pagar a dama que me satisfaz Toma aqui os cinquenta reais E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou pro chão Me tirou pro chão E não precisa se mexer Eu já vi tudo o que eu tinha que ver aqui Ritmo dos Mega Ritmo dos Mega O canal de Mega Funk mais atualizado do YouTube Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não queria trabalhar essa noite de prazer Me pergunto a pagar a dama que me satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Tchau 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 Tchau